Eu faço shop online with 5 gigabytes, I am so digital In Thursday I throw back with 5 pics, ingeri, I like my own, own pics With penas cervical, but I nem passo mal, atrás só de um match É que eu tenho um problema com tela, é muito filme, série e gays É que a profundidade viu da tela, é maior que eu, é maior que eu, é maior que eu Já had my nine, nine million in my life, I am sensational E eu leio o feedback daquilo que comi, já até ganhei um Grand Prix Meu campo lexical, eu nem fico mal, arrumo meu tupete É que eu tenho um problema com tela, é muito filme, série e gays É que a profundidade viu da tela, é maior que eu, é maior que eu, é maior que eu É tudo o que sei, eu gruei, só que não sei, é o que sei É que eu tenho um problema com tela, é maior que eu, é maior que eu, é maior que eu, é maior que eu É que eu tenho um problema com tela É muito filme, série e games É que a profundidade É que a profundidade É que a profundidade Viu da tela É maior que eu É maior que eu É maior que eu É maior que eu É maior que eu